olá pessoal sejam todos muito bem vindos aqui no cantinho natural vocês concordam comigo que é muito agradável e gostoso ter uma casa bem limpinha e cheirosa não é mesmo mas infelizmente existem alguns fatores que podem impedir que isso aconteça e hoje você irá conhecer um grande inimigo da saúde do bem-estar e da limpeza da sua casa e de seus habitantes você também gosta de sempre estar em dia com as dicas caseiras que podem facilitar a nossa vida no dia a dia então se inscreva aqui no canal e ative o sininho para não perder nenhuma dica postada por aqui agora me diz em sua casa ou no seu escritório tem a presença constante de mofos o mofo é o resultado de uma proliferação de fungos que se instalou em um determinado lugar geralmente o mofo ocorre em locais úmidos e escuros pois esse é o ambiente perfeito para a instalação desses fungos o mofo não é um problema só estético o cheiro dele é forte e bem desagradável podendo causar alergias e problemas respiratórios em quem vive em contato com o mofo então é claro que o mofo precisa ser resolvido o mais rápido possível mas como é que podemos tirar o cheiro de mofo das paredes dos objetos ou das roupas a primeira coisa a ser feito para tirar o cheiro predominante do mofo é deixar os cômodos e os móveis bem arejados agora que você já deixou o lugar bem arejado você pode utilizar de algumas dicas caseiras para você aplicar no local ou no objeto você poderá usar até mesmo em suas roupas que ficam muito tempo guardadas e acabam ficando amareladas e cheirando mal anote as dicas vinagre branco o vinagre é um dos mais eficazes antifúngicos aplicar o vinagre branco com água morna é uma tática que você pode usar em qualquer superfície e vai tirar o cheiro de mofo e eliminar as manchas que ele deixa a água sanitária se as paredes de sua casa estiverem com manchas de mofo a água sanitária pode ter um efeito um pouco mais forte do que o vinagre você pode aplicar a água sanitária pura ou diluída em água nos locais com mofo deixe agir por alguns minutos e depois passe um pano com água limpa para limpar o bicarbonato de sódio esse é um outro produto bastante eficaz para limpeza de mofos em sua casa você pode misturar o bicarbonato com água ou misturar com vinagre e aplicar essa mistura em superfícies com mofo deixe agir por alguns minutos e depois limpe essa mistura pode ser usada também em tapetes ou colchões para isso basta peneirar a mistura e aplicar na área afetada com um pulverizador deixe agir por alguns minutos e depois aspire bem água fervente essa dica é ótima para lavar as roupas com cheiro de mofo você deve misturar a água com bicarbonato de sódio e sal você irá usar três colheres de sopa de bicarbonato de sódio para cada litro de água e uma colher de sopa de sal para cada litro de água coloque essa solução para ferver e coloque as peças dentro mantenha fervendo por uma hora cuidado para não se queimar depois enxágue as peças em água fria torça bem e deixe secar como de costume agora para deixar aquela roupa mais cheirosa antes de passar apenas borrife uma solução de um litro de água com uma xícara de amaciante e uma xícara de álcool agora que você já conheceu algumas dicas para retirar o mofo e o seu cheiro forte é muito importante você manter os ambientes bem arejados e mais secos para isso você pode utilizar essas dicas bem simples o giz sabe aqueles giz que são utilizados pelos professores ele é um ótimo absorvente de umidade basta você colocar alguns deles dentro dos armários e trocar sempre que perceber que estão úmidos cravo da índia o cravo da índia ajuda a tirar a umidade dos ambientes e ainda deixam um cheiro mais agradável você pode colocar alguns cravos em um tule e deixar dentro das gavetas ou fazer alguns pratinhos com cravo da índia e deixar no ambiente e aí pessoal gostaram das dicas então compartilhe com os seus amigos tenho certeza de que eles também vão adorar conhecer essas maravilhas uma última dica para vocês é que além da umidade do ar ou a infiltração existem outros fatores que contribuem para o aparecimento do mofo e do mau cheiro em sua casa o acúmulo de roupa suja a desorganização dos ambientes janelas fechadas o acúmulo de objetos e o vapor do banho muito quente por exemplo podem fazer com que o mofo se instale em sua casa com mais facilidade então nada de deixar a casa desorganizada e sem a limpeza apropriada é muito importante manter sempre a casa em ordem e bem ventilada gostou deste vídeo dá um joinha se inscreva no canal e compartilhe com seus amigos e até o próximo vídeo